O que que tu pode falar do Renato como técnico? Ele era muito parceirão, porque ele era muito novo também. Então ele era, ele tinha ainda aquela boleiragem dele. Até hoje ele joga o rachão, mas na época ele já joga bem. Porra, na época era foda. Era bem, ele batia a falta, queria ensinar a ter que bater assim, bater com rosca, escanteio, ele que batia, ele fazia um monte de coisa. E o bicho era foda. Ele se metia em tudo. Ele deu muita moral pra muita gente, sabe? A Aroca, Cícero. Então era com todo mundo, ele era muito parceirão. Ele como técnico, assim, na época, ele era mais um pai da galera, o parceiro da galera, do que treinador. Porque tinha ele, tinha o Alexandre, tinha outros também do Fulminense, que ajudavam ele. Hoje ele melhorou como técnico. Hoje ele tá mais treinador, pra ser um parceiro. Melhorou, hoje ele melhorou. Mais estrategista, né? É, hoje ele melhorou. E ele tem uma coisa, cara, que todo mundo fala, todos os meus amigos de fora falam. Ele tem uma baita visão de jogo. Durante o jogo, ele consegue, pô, é isso que tá acontecendo, é isso que eu tenho que fazer. Que poucos fazem, poucos técnicos aí, renomados, não tem a visão que ele tem. Leitura do que tá acontecendo no momento. Leitura e coragem. Na minha opinião, eu acho que é o Renato e o Diniz. Os dois, no futebol brasileiro, que mais tem coragem pra jogar.